Na zona rural de Teoflotone, um homem ficou ferido depois de ser atropelado por uma carreta. Segundo as informações, no momento do acidente, a vítima caminhava pelo trecho da BR-418. O caso foi registrado no distrito de Pedro Versiani. O Fantoni conta sobre isso. De começo, na cidade de Teoflotone, ontem, um pedestre que caminhava à beira da BR-418, MGC 418, próxima a ponte de Pedro Versiani, ele foi atingido pela carroceria, pela caçamba de uma carreta que passava pelo local. O motorista sequer prestou atenção, ele não ficou sabendo desse detalhe, senão quando ele foi parado pela polícia na cidade de Carlos Chagas. E aí contaram para ele o que aconteceu, que alguns quilômetros atrás a caçamba havia atingido um pedestre, teve ferimentos graves. A sorte é que havia uma equipe da Polícia Militar Rodoviária nas proximidades, fazendo fiscalização, foi acionado o SAMU, conseguiram socorrer esse cidadão, que ele tem a capacidade mental incompleta, isso em função, segundo informações de problemas de saúde. Ele foi levado para o hospital. Felizmente não corre risco de morrer, mas em comércio as pessoas têm que ter cuidado. Eu sei que é difícil manter uma pessoa sob controle. Ele tinha saído de casa para poder ir à casa de um outro parente para almoçar e infelizmente não prestou atenção no local de risco. Então as pessoas têm que prestar. Quem tem a condição normal tem que prestar atenção. E no caso de pessoas com incapacidade mental incompleta, com algum problema de saúde, tem que ter um acompanhamento. Sei que é difícil, mas vamos procurar evitar. Então é importante aí a ação rápida da Polícia, do SAMU, para socorrer essa vítima. Nicomédias.